Bem pessoal, estamos aqui na rua Monsenhor Costa, com sentido aqui, o cais e a banca ali, né? Aqui mostrando a rua Monsenhor Costa, né? Vamos mandar um salve aí para o pessoal da serrajeria Lacerda. Aqui onde recupera as embarcações, né pessoal? Aqui é a oficina, né? O pessoal reforma o barco, conserta, né? Vocês podem ver a imagem de umas canoas aí já consertando, né? Ali a Lohane ali em conserto e a Coquitel tem conserto. Então aqui é onde é a oficina, né? A oficina das canoas, onde recupera as canoas. Então aqui a gente vamos descendo aqui na rua Monsenhor Costa, né? Aqui na cidade de Chiquichico. Então eu quero mandar um alô para Danilo Lima, né? E para a Siene ali, aqui, está a canoa nova Ingrid, né? Recuperando, tá bonitinha, bem pintada, né? Os rapazes aqui recuperando da serrajeria Lacerda. E aqui é Rafael Raio, né? Fazendo umas publicações aqui na rua Monsenhor Costa, né? Aqui os pessoal, está até vendendo alguma casinha aqui, né? O pessoal sempre diz assim, Rafael, onde está vendendo uma casa? Aqui tem pessoal vendendo até uma casa, aqui ao lado do ginásio, ó. Aí, ó. Ao lado do ginásio, né? Tem o pessoal vendendo até uma casa aqui. Muitas vezes vocês estão precisando de comprar uma casa, né? Aqui em Chiquichico, aqui na rua Monsenhor Costa. Já tem uma casa aí, ó. Já fica ao lado dos ginásios de esportes aqui da rua Monsenhor Costa, aqui na ponta da ilha, né? Um abraço, tudo de bom, né? Valeu, meu amigo. Tudo de bom para você. Então aí, a gente passa a informação da cidade de Chiquichico. Então, é... Muitas vezes vocês estão precisando de comprar uma casinha, né? Vem embora. Aqui tem uma opção. Aqui na rua Monsenhor Costa, próximo aos ginásios de esportes, já tem uma casa ali. Compraca de venda, né? Então, estamos aqui na rua Monsenhor Costa. Quero mandar um alô para Danilo Lima, João de Amarracouro, né? Família de João de Amarracouro, de Amarracouro. Então, a gente mostrando nessa manhã aqui, né? A nossa rua Monsenhor Costa. Aí o pessoal diz assim, raio. E aí, como está a temperatura aqui, de tarde a temperatura está bastante quente, né pessoal? Porque de dia, eu fui fazer um vídeo aqui, o vídeo estava fechando direto. Porque a temperatura estava bastante tão quente, que o vídeo estava fechando, né? Não dava para fazer um vídeo nessa rua completa. Agora, de manhã, escolhi amanhã aqui para fazer esse vídeo, né? Para mostrar a rua Monsenhor Costa, né? Aqui na cidade de Chiquichico. E aqui já estamos chegando, próximo ao bar de João de Amarracouro. Alô, pessoal de Amarracouro. Alô, Danilo. Danilo Lima. Alô, Cien. E aqui é Rafael Raio, meu patrão. Mostrando essa rua para vocês aqui, na cidade de Chiquichico, né? Para vocês matar a saudade. Muitas vezes o pessoal está em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Sente saudade de Chiquichico, aí quer lembrar, relembrar dessa rua, né? Quantas pessoas já moraram aqui, nessa rua aqui, está lá em São Paulo, né? É ansioso para ver essa rua. Então, está tendo uma oportunidade, né? Eu fiz a gravação numa parte ali. Não ficou legal porque o vídeo fechou. Agora, vocês vão ver essa parte, né? Que vem de lá da banca, do CAIS, do lado da estação de tratamento de água, até aqui. Então, espero que vocês gostaram dos meus vídeos. A gente falando aqui da cidade de Chiquichico, né? Mais uma vez, mandar um alô para João de Amarracouro, Danilo Lima, né? A família ali de João Amarracouro. Vamos, jovem. Valeu, pessoal. Não é toda vez que eu faço um vídeo aqui e o raio não cai no mesmo lugar. Mas eu vou fazer esse presente para vocês, né? Fazer um vídeo das ruas que vocês moraram, né? Ou moram. Então, é toda vez que o raio cai num lugar só, né? Então, aqui é para vocês recordar essa rua, né? Tem uma recordação. Muitas vezes, seus parentes, está fora daqui, seu irmão, seu tio, seu pai. Alguns, alguns pessoal, seu. E aí, vocês estão vendo, né? Essa rua. Então, mostrei no outro vídeo anterior, a metade de lá. Porque essa rua é grande. Mas, dá para você recordar. Aqui as travessas, né? Algumas ruas das travessas. E aí, dá para você recordar, né? Recordar algumas casas, algum lugar, aonde vocês moraram. É só acompanhar os outros vídeos, né? Aqui tem a love story, né? E aqui a moda, né? Negócio aqui, né? E aqui, ó. Mostrando, mais uma vez, a rua Monsejo Costa para vocês. Para que vocês tenham recordação. Mata a saudade das ruas que vocês moraram ou ficaram. E aqui é Rafael Raio. Diretamente, Chique Chique da Bahia. Para todo o Brasil. Bom dia. E aqui eu vou... Voltando mais um pouco. Espero que vocês gostaram, né? Das minhas publicações. Às vezes, o tempo nosso é curto. A gente não pode fazer um vídeo completo. Porque correria, né? A minha agenda está bastante cheia, viu pessoal? Pessoal, o pessoal pede eu para fazer um vídeo lá em Marreca Velha e em Mucamo do Vento. Eu já falei, né? Ajuda no combustível. Ajuda. Manda um guia para me guiar até lá. Eu faço o vídeo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, pessoal, aqui é mais um presente, né? Para que vocês se sentem informados. É da Rua Monsenhor Costa. Espero que vocês gostaram. Vou mostrar aqui a travessa. Aqui algumas travessas. Aqui as travessas. Tem umas travessas aqui da Rua Monsenhor Costa. Aí a gente vai mostrando. A gente sempre está tirando um tempinho, né? Para mostrar essa rua para vocês, né? Para mostrar o bairro de ponta da ilha. Logo, logo estarei no bairro do BNH Velho. Do antigo BNH Velho. Voltando a mostrar as outras ruas novamente para vocês. E algumas ruas, né? Que é aleatório. Tem rua que é numérica e rua que é aleatório. O que é aleatório? É por número. É por letra, né? E aqui vocês vão matar a saudade da sua chique-chique. Ali onde funcionava o clube de João de Amarracoro, não é? O bar de João de Amarracoro ainda continua ali aberto. Alô Danilo do Gás Miranda. Alô Siena. Aquele abraço. Danilo Lima, rapaz. É o filho de João de Amarracoro. Alô Rogério Sena. Alô Kelly Sena. Bom dia, senhor. Tudo bem, não é? E aqui para vocês verem, não é, pessoal? Aqui está legal. Mas quando chove aqui, tem uma parte aqui que inuda, não é? O pessoal tem que tratar logo desses bueiros aí entupidos para desentupir, para não ficar com problemas, viu? Bom dia. Então, a gente tenta mostrar a nossa chique-chique. O vídeo nosso é limpo. A gente faz a publicação de chique-chique para que todo jovem possa assistir nosso vídeo, né? A gente faz esses vídeos aí sem ganhar um centavo. Então, é para mostrar a nossa chique-chique. E até divulgar alguns comércios seus, casa, tudo, a venda, aluguel, etc, etc. Então, aqui, ó, mais uma vez aí a casa com placa de venda, ao lado do ginásio de esporte de ponta da ilha, né? Ali está a canoa Nova Ingrid, os rapazes consertando, recuperando as embarcações. Aqui é a oficina, aqui é tipo a recuperação. Não tem hospital, então aqui é o hospital de recuperação das canoas. Então, aqui eu vou encerrando as minhas publicações. Rafael Raio.